Que era assim Vivia numa piscinete Quando ela se mudou pra coletar Conheço essas novinhas Ela morava nela, ela apertava Não dá mais visão Boa na cabeça, ela morrua E o corpo morriu E olha por que essas novinhas Agora tem a rua de luz E o seu lado da urna Ai, meu Deus! Viajar para a país E o seu lado da urna Ai, meu Deus! E o seu lado da urna E o seu lado da urna E a sua vinha, Deus! Cadê? Vivia numa piscinete Quando ela se mudou pra coletar Conheço essas novinhas Ela morava nela, ela apertava Ela se mudou pra coletar E a sua vinha, Deus! Ela se mudou pra coletar E o seu lado da urna 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 Ai, meu Deus! Pelo amor de Deus Vai se inscrever né Breve o link tá na bio Amigas, me ajudem Vou tacar o pau na Olimpãs Bora bebê Se anima Bora Bola longe em mim pra dar seu medo Bola longe em mim pra dar seu medo Pra ir acrescendo o trapo Pra ir acrescendo Pode parar Pode parar Mas cala a cabeça com a velha Pode parar Pode tocar Este Olhado Música Bora, bora! A palavra que está na cabeça A cabeça é a sua bruxa A cabeça é a sua bruxa A cabeça é a sua bruxa Pode falar Pode falar Mas fala a verdade aí Esses rios A boca Que estaria com o filho Tirar minha roupa A cabeça é o seu Carro e meu dedão Que estaria com o meu amor Esses rios A boca Que estaria com o filho Tirar minha roupa Que estaria com o seu A CIDADE NO BRASIL Chama, chama. 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 Chama o André, André dos Líneos, pra ver se é A banda nada dentro de sua boca Você é das costas que se espera É só bebida aqui no chão Por causa de recorça de amor Amor e raiva, oh, oh, oh Boca a regra do tempo do quebrou É o que tá dentro Pela a gente se comprou Tá doendo, tô sofrendo Vem, me atende Come on Vem Oh, vem-me Me atendem A igreja pra te jogar na sua pared Oh, oh, oh Após o sinal Isso é o legal Após o sinal É o meu escudo Quando rica ela Após o sinal Após o sinal É o meu escudo Quando rica ela Oh, oh, oh Vai, chama Abandonada, tem que te rodar também Assim é quase pra o sinal Se esplê É só de noite Por causa de coça Por causa de coça Por causa de coça Por causa de coça É o meu escudo E ele não tá me atendendo Joga acima Oh, baby Me atende Oh, 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 oh A igreja pra te jogar Oh, oh, oh Após o sinal Após o sinal Após o sinal É o meu escudo Após o sinal Após o sinal Após o sinal É o meu escudo E ele não tá me atendendo 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 E a dama velada A noite que é marada Esperando que tá se percara E ela tá me atendendo 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 A noite que é marada E ela tá me atendendo E pra ver, pra ver, pra ver Eu fui abrir o ódio dela no meu Eu fui abrir o ódio dela no meu Esse fruto, meu amor Te me dame só chamada Você na rua e em casa Não vai, não vai me alasar Não vai me alasar Não vai me alasar Não vai, não vai me alasar Eu fui abrir o ódio dela no meu E parado, 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 enterro Você vai me uirasta, você vai, você vai Esse lá, 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 lá Que barata, lá, lá, lá Aqui é só cachaça, meu Deus Chama, pra Peste o calde, meu Deus Vamos lá, cadê o nosso cachaceiro?